Enigma do Oriente Fala pessoal, eu sou o Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é Surpresas reveladas, tudo o que você vai viver nos próximos dias vai ser revelado hoje, tá bom? Opção 1 é a pedrinha da cor verde, opção 2 é a pedrinha da cor branca, opção 3 é a pedrinha preta, opção 4 é a pedrinha dourada. Faça a sua escolha, mentaliza a cor que você mais sentiu uma afinidade, a pedrinha que você mais sentiu afinidade. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 19h, de segunda a sábado, tá bom? Pessoal, esse é o canal, o que mais cresce, o canal Enigma do Oriente. Temos uma promoção também, tá? De todos os trabalhos espirituais, nesse mês está com valor promocional. Então aproveite, não sofra mais por amor, não espere perder a pessoa que você ama para poder fazer alguma coisa, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Durante o vídeo eu vou falar três palavras. A primeira pessoa que me mandar uma mensagem no WhatsApp com as três palavras vai ganhar cinco respostas, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver quais serão as surpresas reveladas para a sua vida. A energia da mesa hoje é do povo cigano. Coloque o seu nome, coloque o nome da pessoa que você gosta, coloque todas as boas vibrações para que o povo cigano possa trazer para você tudo o que é seu por merecimento. Para quem escolheu a pedrinha da cor verde, vamos dar início à nossa tiragem de hoje, tá? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, todas as tiragens são atemporais, vale para qualquer momento da sua vida, tá? E seja feliz aqui com o nosso canal Enigma do Oriente, que você possa ter as suas respostas. Lembrando que todos os decks, antes de começar a nossa tiragem, são preparados, tá? Há toda uma preparação para poder gravar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então mentaliza, traz a sua energia, tire toda a vibração negativa dos seus caminhos. E vamos ver agora, nesse exato momento, as surpresas reveladas para você. Mentaliza as coisas boas e vamos ver o que vem para os seus caminhos, tá bom? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja. Vamos ver aqui agora, através dos oráculos, o que vai acontecer na sua vida aí nos próximos dias, quais são as surpresas, mentaliza aí. Que o meu cigano é água, e a água abençoe a todos, hoje, amanhã e sempre. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui. Quero agradecer a loja simbólica, né? Que veio agradar a gente aí com super oráculo, muito legal aí, muito obrigado. Pensou em oráculos, pensou em tarô, pensou em baralho. Loja simbólica, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Vamos lá, vamos ver no número 1 aqui o que vem para os seus caminhos e o que vai acontecer na sua vida. Quais são as novidades, gente? Para você que escolheu a opção número 1 aqui, você vai receber sim notícias positivas aí, tá? Vem notícias que vão te trazer estabilidade. Vem notícias aí que vai trazer para você aí um novo vigor, tá? Vamos falar primeiro na área do amor. Se você quer uma reconciliação, isso vai ocorrer nos próximos dias aí, tá? Essa pessoa vai aproveitar a oportunidade para poder ter essa reconciliação com você. É uma pessoa que está mais com compreensão das coisas e está te desejando de uma forma diferente. É uma pessoa mais jovem que você na idade ou até mesmo no pensamento. Essa pessoa está muito ligada a você e veja que ela vai sim querer essa reconciliação. Até porque o destino que está ajudando também vocês a se aproximarem, né, gente? Vai ser uma notícia que vai trazer um começo criativo, tá? Vai ser um envolvimento aonde vai renovar a energia de vocês, porque essa pessoa é um pouco imatura demais, né? É uma pessoa boa, porém é uma pessoa imatura ou até mesmo pode ter agido com imaturidade. Mas o mais legal aqui é que eu vejo que o ciclo de vocês, ele vai finalizar o ciclo ruim e vai renascer um novo ciclo. Vai se iniciar uma nova oportunidade, aonde vocês têm que deixar tudo de ruim para trás, tá? Vocês têm sim uma conexão de outras vidas e por isso o destino está metendo a mãozinha nessa situação aí para poder dar uma mexida positivamente. O que está sendo falado aqui também, que você tem medo, tá? De ficar só, de envelhecer só, de não ter sorte no amor. E aqui é falado para você realmente tirar isso do coração, equilibrar essa energia. Não precisa ter medo, porque a sua história é uma história vencedora. Você não veio aqui a passeio. Então tire esse medo do seu coração para você não ficar com bloqueios, tá? Porque é muito importante você se positivar. Por quê? À medida que você equilibra as suas energias com positividade, você atrai realmente os benefícios, tá? Para a sua vida. Você atrai as coisas boas. Porque 80% do que acontece na nossa vida é a nossa mente, tá, gente? Então tenha isso em mente e passe a ser mais positivo ou positiva, tá bom? O que eu posso te dizer é que essa pessoa vem na sua vida querendo sim trazer esse relacionamento, eliminando as dúvidas, tá? E demonstrando sim amor por você. Volta na amizade, volta com mais companheirismo. E para quem sabe que essa situação envolve um triângulo amoroso, essa pessoa volta também com notícias boas, tá? Um posicionamento sobre essa situação. Vai colocando aí a sua história, tá, gente? Porque é uma tiragem para várias energias, tá? Mas para quem sabe que é um triângulo ou um quateto, que lá, que seja, essa pessoa vai resolver essa situação e vem te ofertando amor, demonstrando uma movimentação bem favorável para você. Ou seja, essa pessoa realmente quer ficar com você e vai tomar essa decisão. E haverá sim uma reconciliação. Aí tem gente que vem e coloca, Ai, mas já tem nove meses, ai, já tem oito meses. Exu, se tem esse tempo todo, é porque não é para você. Entendeu? Porque o que está sendo falado aqui é que essa pessoa volta, tá? Se você acredita, ótimo. Se você não acredita, eu não posso mudar a sua forma de pensar, entendeu? Talvez não tenha voltado ainda porque você ainda continua com essa limitação aí nos pensamentos, tá bom? A outra situação aqui, para quem está querendo, gente, emprego, uma melhora na vida financeira aí, essa melhora está chegando sim, tá? Vem oportunidades para você ter estabilidade aí, tá? É um período favorável para você ter alegrias. Aqui fala que você tem esperança e essa esperança que você tem está trazendo uma finalização nos seus problemas, nas suas dificuldades financeiras. Haverá um equilíbrio, vem uma oportunidade aí na sua vida que pede para você não ter medo. Se jogue nessa oportunidade que vai valer muito a pena, tá? Você, por muito tempo, você bloqueou também a sua vida ou a sua vida estava bloqueada porque você fala muito da sua vida. E com isso você desperta as invejas, você desperta os maus pensamentos da pessoa, das pessoas que estão ao seu redor. Nem todo mundo que está ao seu redor é seu amigo ou amiga, entendeu? Aqui fala que você pode sim se comunicar, mas fale menos da sua vida, tá? Haverá uma transformação aí. Eu vejo que você ficou um pouco debilitado ou debilitada financeiramente aí, passou por maus momentos, mas agora vem as notícias boas. Agora realmente você está entrando no ciclo aí onde vai ser para você ofertado alguma estabilidade. Se está sem emprego, vem emprego. Se está querendo fazer um negócio, vem aí uma oferta, vem uma comunicação favorável. O importante aqui é que você vai receber uma notícia importante que vai valer a pena, vai mexer assim realmente com o seu lado financeiro. Vai ser uma coisa positiva. Não é uma notícia ruim, tá? Então, desde já agradeça a espiritualidade por estar trabalhando a seu favor. Realmente aqui vai ter uma melhora significativa, tá? Bom, essa aqui foi a opção número um, tá? Para você que está sem aquela pessoa, essa pessoa quer voltar para você. Para você que está sem emprego, sem oportunidade financeira, vem essa oportunidade para você, tá bom? Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas. São cinco perguntas com a sua energia aonde você vai ter, sim, a sua resposta mais objetiva. Porque a tiragem é para você. Então, por isso que eu anuncio essa promoção de cinco perguntas, tá bom? Para eliminar qualquer tipo de dúvidas. Deixe o seu nome na corrente de oração para o povo cigano. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus pedidos, gente. Coloque com fé. Escreva com fé que você vai ter aquilo que você for pedir. Eu acredito e creio. Bom, vamos para a opção dois. A pedrinha branca, pessoal. Revelação para a sua vida nos próximos dias. O que vai acontecer? Quais são as surpresas que vêm na sua vida aí, gente? Sua vida revelada. Mentaliza, mentaliza. Participe da nossa promoção de três perguntas. Durante o vídeo, eu vou falar três palavras. Se você juntar as três palavrinhas e mandar para mim em sequência, você vai ganhar cinco respostas. A primeira pessoa que fizer isso. Por isso é importante você ver o vídeo, se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho. Somos do canal Enigma do Oriente. Sua vida revelada, gente. Vamos ver o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias. Traz a sua energia para cá. Mentaliza o que você quer saber. E vamos ver se você vai ter as suas respostas. É uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua energia, você já sabe, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção, como eu acabei de relatar para vocês aí. Quero mandar o alô para Salvador, mandar o alô para Minas Gerais, Bahia em geral, né? Mandar o alô para São Paulo, para a cidade de Cruzeiro, São Paulo, lá da minha amiga Keisa, Renata. Quero mandar o alô realmente agora, para quem? Sei, sete, oito, certinho. Quero mandar o alô para todo mundo aí, gente. Do Rio de Janeiro, a cidade que eu moro. São Paulo, Goiás, Paraná, pessoal de São Gonçalo, Niterói, Cabo Frio, Búzios, Petrópolis, Florianópolis, Santa Catarina, grande São Paulo, todo mundo está ligado no canal Enigma do Oriente. Eu tenho que agradecer a vocês todos. Muito obrigado. Pessoal lá do Mato Grosso do Sul, pessoal do Nordeste em geral, pessoal de Alagoas, Manaus, Manaus, Recife, gratidão. Bom, opção dois, a pedrinha branca, pessoal. Vamos ver o que vem, o que vem para a sua vida nos próximos dias. Quais são as revelações que vai acontecer na sua vida? Esse aqui, gente, vai acontecer, tá? Bom, sua vida passa por quê? Entenda de uma vez por todas. Aqui, para a maioria das pessoas, tem algum tipo de magia, olho grande, algum tipo de inveja que faz com que você, que sua vida trave. Você notou aqui, você que está vendo esse vídeo aqui, a maioria das vezes, quando tem alguma coisa para acontecer, sua vida não dá uma travada, aquilo não deixa de acontecer? É porque tem sim inveja, tem sim algumas coisas atrapalhando, tem algo oculto atrapalhando a sua energia. E isso tem que ser trabalhado, você tem que fazer alguma coisa para poder conseguir seus objetivos. Porque você que está vendo esse vídeo, você era para estar bem financeiramente, amorosamente, espiritualmente. Por quê? Você é uma pessoa de sucesso, você é uma pessoa de energia boa. Entendeu? Por mais que o pessoal te inveje, por mais que as coisas fiquem difíceis, você sempre se supera. Por que isso? Porque você é uma pessoa protegida ou protegida. Porém, você fica abatido, abalado ou abalada como todo mundo. Por isso, a importância de você se cuidar espiritualmente, seja onde for, gente. Não estou falando só de espiritismo, não. Pode ser na igreja, pode ser no candomblé, na Umbanda, pode ser na maçonaria, não importa, em qualquer lugar. Mas tem que ter fé em alguma coisa e se cuidar de uma certa forma, tá bom? Bom, aqui fala, isso que fizeram para te derrubar não vai ser tão forte para realmente acontecer isso. Por quê? Como eu falei, você tem proteções. E isso aqui já é um fato muito importante, tá? Agora, outra coisa que vem sendo falado aqui é para você... Qual é a forma de você superar as suas dificuldades? falando menos da sua vida, esquecendo do passado de vez para você poder viver o novo. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que têm que viver o novo, gente. Se você resolver viver o novo, esquecer de vez o passado, claro, para quem quer esquecer, né? Se você quiser esquecer de vez o passado, vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Por quê? Porque você vai renovar a sua vida. Aí sim as coisas vão funcionar de uma forma melhor. As coisas vão ficar mais flexíveis, vai vir oportunidades, vai vir momentos felizes, vai vir alegria na sua vida. Por quê? A maioria das pessoas que escolheram esse montinho não estão felizes, estão tristes com o afastamento, com o bloqueio, estão sofrendo de amor. A maioria das pessoas estão sofrendo por amor aqui, tá? Ou seja, aqui, das duas a uma, ou você se esforça para alcançar o seu objetivo, ou você esquece de vez. Porque senão, você está sendo o único prejudicado, ou a única prejudicada. Por quê? Você não vive, e a pessoa lá fica vivendo lá, entendeu? Se você que está querendo esse amor antigo, se você se cuidar espiritualmente, ou fizer alguma coisa espiritual, você vai ter essa pessoa, é o que está sendo falado aqui. Se você não consegue esquecer essa pessoa, e quer esquecer, cuida do seu lado espiritual para você esquecer essa pessoa, para você ter um novo. Por quê? Vou repetir, você era para estar sendo feliz nesse exato momento. Sua vida já era para estar estruturada, você já era para estar bem. E você não está. Qual é a forma que você está? Algumas pessoas em depressão, outras pessoas em tédio, outras pessoas reclamando de oportunidades perdidas, sua vida não anda, sua vida ficou parada, ou parado, porque você está preso a uma situação que você não consegue esquecer. Aqui, vou repetir, para você, para você que está vendo esse vídeo aqui, sua vida está dependendo de alguma coisa espiritual para ser feito, para a sua vida andar, seja da forma que você achar melhor. E aqui, pede para você tomar atitude. Se você tomar atitude, você vai ter uma melhora na sua vida. Nada, nada cai do céu, gente. Entenda isso de uma vez por todas. Se está ruim, só depende de você para melhorar, de mais ninguém. Por quê? Porque se eu não gostar de mim, eu não tenho capacidade de gostar de ninguém. entenda de uma vez por todas. Primeiro você, depois qualquer outro tipo de situação. Até mesmo qualquer pessoa. Faça isso, cuide de você espiritualmente, que você vai ter inícios na sua vida, recomeço, se assim você quiser, ou em novos inícios maravilhosos. Tá? Aqui pede para você tomar uma atitude, para você vivenciar realmente tudo que é seu por direito. eu acredito que você não veio nessa vida a passeio, né? Aí é você que tem que me dizer o que você quer para a sua vida. Palavra premiada hoje, sol. É. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Essa foi a opção 2 da Pedrinha Branca. Foi um puxão de orelha, né, gente? Mas, eu não posso aqui negar de falar o que meus guias me pedem para dizer, entendeu? Espero que vocês compreendam. Gostou? Se não gostou, assista outro montinho, você pode escolher ou ver quantos montinhos você quiser também, tá? Uma tiragem às vezes complementa a outra. O importante é você sentir a energia, tá bom? Canal Enigma do Oriente, promoção, cinco perguntinhas. Se você quer tirar com a sua energia, tem uma promoção onde eu faço. te dou cinco respostas, tá? O valor é um valor simbólico. Qualquer tipo de pergunta você pode fazer. A resposta é dada de nove horas, dezenove horas, de segunda a sábado, tá bom? E também temos promoção. Todos os trabalhos espirituais estão em promoção, tá, pessoal? Todos os trabalhos espirituais estão em promoção. Canal Enigma do Oriente, vamos para a opção número 3, a Pedrinha da Corpreta. Vamos ver o que vai acontecer na sua vida, revelação para a sua vida para os próximos dias. Você vai viver o que vai ser falado aqui, gente. Canal Enigma do Oriente, desvendando a sua vida. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, França, Argentina, pessoal da Suíça, Suécia, pessoal de Estocolmo, Colombo, Holanda, Nigéria, muita gente participando do canal. Todo mundo do Brasil, esse país maravilhoso aí, tá? Alô, pessoal, também da onde? Pernambuco tá aqui, Ceará. Fala, pessoal. Gratidão, hein? Canal Enigma do Oriente, Estourado, hein, pessoal? Vamos ver aqui a revelação para a sua vida, tudo o que você vai vivenciar nos próximos dias. Traz a sua energia para cá, deixa eu beber minha água. Vamos ver aqui a Pedrinha da Corpreta, que você vai viver nos próximos dias aí, pessoal. Revelações para a sua vida. Já falei a palavra premiada de hoje, a primeira palavra. Quem juntar as três palavras premiadas e me mandar pelo WhatsApp, a primeira pessoa vai ganhar cinco respostas, tá? Tem gente que quer mandar no dia seguinte que o vídeo vai ao ar. Gente, no dia seguinte já foi. Tem muita gente assistindo o vídeo. Bom, para você que escolheu aqui a opção número três, a pedrinha da cor preta, pessoal, o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias? Bom, você que escolheu esse montinho aqui, você está apaixonada por alguém, tá? Ou você está ferida ou ferido. Você está com uma ferida no coração, tá? Em relação a uma pessoa aí, tá? Bom, mas o mais legal que eu posso te dizer é que esse seu momento desfavorável vai passar. Por quê? Haverá uma grande virada aí nos próximos dias que essa pessoa vai te procurar. Isso mesmo que eu acabei de falar. Essa pessoa vai te procurar. Aqui é falado para você o seguinte, se você quer essa pessoa, demonstre a sua paixão, demonstre a sua alegria, demonstre que você está diferente da pessoa que ele conheceu. Não trate com orgulho, com indiferença, se você quer essa pessoa, tá? Cuidado para não abusar da sua autoconfiança e querer demonstrar uma pessoa que você não é. Se você tiver a humildade de tratar essa pessoa bem, essa pessoa vai retribuir, sim. Essa pessoa vai te, do nada, essa pessoa vai entrar em contato com você. Você vai até tomar um susto, porque essa pessoa tem apego a você ainda. Essa pessoa não consegue te esquecer ainda. E a forma que você pensa nessa pessoa, você acaba prendendo ele ou ela a você, tá bom? Essa pessoa, ela vai te procurar. Ela vai procurar entender os seus pontos de vista, o seu jeitinho diferente, e vocês vão se acertar. Esse ser humano aqui, não te esquece de jeito nenhum. Nenhum, gente. Por isso que essa pessoa vai tomar iniciativa para ter uma conversa com você, com bastante lucidez, com verdade, com transparência. Para quê? Para poder esclarecer determinadas coisas que aconteceram entre vocês, para que vocês possam sim ter essa reconstrução. Para muitos de vocês, esse ser humano pode estar com uma outra pessoa, tá? Mas não está feliz. Não está feliz, não está bem. Ou acabou de terminar com alguém também. Também pode ser isso. Mas o mais importante é que essa pessoa volta para próximo de você e vai depender de você para ver realmente o que pode acontecer nessa situação. Essa pessoa, quando se afastou de você, se afastou sentindo amor, tá? Hoje, hoje, essa pessoa, ela quer deixar qualquer empecilho do passado para trás para poder, sim, tentar ser feliz com você novamente. É uma pessoa que hoje te vê de uma forma diferente. Essa pessoa hoje, ela vê a sua real essência, tá? E vejo, sim, que essa pessoa vem até você trazendo algum tipo de notícia que vai mudar. Vai mudar tudo. Toda forma que você vê essa pessoa, vai mudar tudo e vai fazer vocês terem uma aproximação. Essa pessoa é lenta, uma tartaruga, na verdade. Mas está na hora de você ter esse reviravolta. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que estão, ó, há muito tempo esperando esse ser humano sair de cima do muro ou tomar algum tipo de atitude. E aqui é falado, através da espiritualidade do povo cigano, que essa tiragem de hoje é feita na energia do povo cigano. O meu cigano, o Iago, fala para você que essa pessoa vai, sim, sair de cima do muro e vai demonstrar para você que está compreendendo agora as coisas de uma forma diferente. Ou seja, você esperou, você lutou, remoeu e agora está chegando para você, tá? Essa pessoa vem na sua mão, na sua mão, para você decidir, sim, o que fazer. Essa oportunidade você vai ter, tá? Saiba o que você vai fazer, faça com consciência o que você achar melhor para você, tá bom? É o recado do cigano e Iago para você aqui. Opção 3 da Pedrinha Preta, bem forte essa tiragem aqui, tá bom? Segunda palavra premiada, vento. Então, gente, foi muito forte o que foi falado aqui. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho. Ou participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada, tá? De segunda a sábado, de 9h às 19h, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Pessoal, já falei as duas palavras premiadas, tá? Se você quer uma tiragem com a sua energia, participe da nossa promoção, aonde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia. De 9h às 19h, de segunda a sábado, tá bom? E, canal Enigma do Oriente, esse mês todos os trabalhos espirituais estão em promoção. Revelações pra sua vida, o que vai acontecer rápido na sua vida, o que vai acontecer nos próximos dias. Só que no canal Enigma do Oriente você tem essas revelações diárias pra você. Mande esse vídeo pra sua amiga, se inscreva no canal, deixe o seu like. Você que tá assistindo o canal e não é inscrito, dá aquela força pra gente. Se inscreve, não custa nada pra você. Entendeu? Você ajuda e você será ajudado ou ajudada. Gratidão a todos vocês. Opção 4, né? Vamos ver a Pedrinha Dourada. O que vem pra sua vida aí nos próximos dias. Mentaliza a sua situação. E vamos ver, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Deixa eu botar pra cá. Deixa eu beber minha vinha aqui. Vai começar nossas tiragens, tá? Nossas lives aí com convidados, tá? Logo, logo. Bom, pessoal. Pra você que escolheu aqui a opção número 4. Revelação pra sua vida aqui do número 4, pessoal. Preste bem atenção no que vai ser falado. Aqui tá dizendo o seguinte. Ei, psiu, acorda. Tá na hora de você se libertar. Tá na hora de você viver o hoje, viver o agora. A espiritualidade tá chamando a sua atenção, gente. Você vai viver o agora ou vai ficar parado ou parado esperando as coisas caem de céu? Aqui tá dizendo que chegou o momento de você viver. É hora de você viver o agora, pensar em você. Aproveitar as oportunidades que estão ao seu redor. Muitos de vocês pedem as coisas, querem as coisas, mas não conseguem enxergar quando as coisas estão ali, na sua frente, sendo ofertadas. Tem uma oportunidade ótima pra você, em volta de você, nesse momento. Aí a espiritualidade tá te perguntando o que que falta pra você agarrar essa oportunidade. Essa oportunidade que tá próxima a você, claro que a tiragem não dá como dar com todos, tá? Mas essa oportunidade que está sendo ofertada a você, é uma oportunidade que pode renovar a sua vida, tá? É hora de você sentar e conversar e ver o que é melhor pra você com essa oportunidade que está sendo ofertada aí. Aqui pede pra você finalizar de uma vez por todas o que te faz doer, o que te machuca, o que não está bom. Aqui é falado pra você realmente escolher o que é melhor pra você de uma vez por todas e seguir. Tire o medo do seu coração, entendeu? Aqui fala que coloque os seus planos em prática, tá na hora de você viver, tá na hora de você aproveitar as oportunidades, tá? Você está próximo de viver um grande amor, grande oportunidade está chegando pra você. De você viver um grande amor, formar a sua família, de você ter tudo aquilo que você sempre desejou. Vem comunicação, tem pessoas querendo você, tem aí um momento próximo de você concretizar tudo aquilo que você quer. Pessoas que escolheram esse montinho estão perto de concretizar um sonho, oportunidade está bem próxima. Mas você não está enxergando, está parada, pensando no ontem, parada ou parada, pensando na morte da bezerra. Esqueça o seu passado, esqueça o seu passado, esqueça o que te machucou, se você quer alguma coisa com alguém do passado, esqueça o que causou a dor e dê essa oportunidade. Se você quer alguma coisa com alguém novo, esqueça o seu passado, que você está prestes a viver a concretização do seu sonho. Falo pra você aqui, gente, chegou o seu momento, coloque um sentido novo na sua vida, coloque uns pensamentos novos, por quê? Novos. Chegou o seu momento aqui, aqui fala que você está prestes a realizar o que você mais deseja, tá? Entenda de uma vez por todas, chegou o seu momento. Saiu uma outra coisa aqui que eu vou falar pra quem é viúvo ou viúva, isso é uma outra situação, tá, gente? Pra quem é viúvo ou viúva, chegou o momento de você perder o medo e viver, se jogar, tá? Chegou o momento de você viver também a sua vida e esquecer o passado, esqueça o que aconteceu e viva agora também. Pra quem, pra quem está prestes a tomar uma decisão na área amorosa, essa decisão vai mudar a sua vida positivamente. Faça com cautela, escute esse jogo uma ou duas vezes, faça uma reza, escute, porque está sendo falado pra você. Chegou a sua oportunidade, não deixe escapar. Palavra premiada, chuva. Falei as três palavras premiadas. Quem mandar as três palavras juntas, a primeira pessoa vai ganhar cinco respostas. Tem que estar inscrito no canal, tem que deixar o like, tem que deixar o comentário. Gratidão a todos vocês por mais essa tiragem. Um beijo no coração de todo mundo, gente. Um beijo no coração de todo mundo, no coração de todo mundo, tem que deixar o like, tem que deixar o like, tem que deixar o like, tem que deixar o like. E aí, como é que vai ficar no último momento? E aí, como é que vai fazer aqui? Obrigado.